Tenho minha carreta Embarco na minha carreta Não respeito pedra, topo e nem curar Encosta, boi, fumaça Encosta, 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 encosta Jaguaré, encosta Grita, mulher velha, grita Olha a banana bonita Grita, mulher velha, grita Olha a banana bonita E vão embora, mulher velha Com a carreta cheia de banana Cachaça e rapadura Levo na minha carreta Tudo quanto é que tanda Levo na minha carreta Tudo quanto é que tanda Banana, palha e rapadura E a mulher velha e toda bugiganga Banana, palha e rapadura E a mulher velha e toda bugiganga Encosta, boi, fumaça Encosta, encosta, encosta Jaguaré, encosta Grita, mulher velha, grita Olha a banana bonita Grita, mulher velha, grita Grita, mulher velha, grita Olha a banana bonita E é rapadura de Santo Antônio da Patrulha Tenho minha carreta Tenho minha carreta Minha boiada Também é de fato Tenho minha carreta Minha boiada Também é de fato Embarco na minha carreta Não respeito pedra Tupo e nem curado Embarco na minha carreta Não respeito pedra Tupo e nem curado Encosta, boi, fumaça Encosta, encosta Encosta, jaguaré, encosta Encosta, boi, fumaça Encosta, encosta, encosta Encosta, jaguaré, encosta Grita, mulher velha, grita Olha a banana bonita Grita, mulher velha, grita Olha a banana bonita